Dois momentos totalmente distintos em apenas um ano na vida pública de Santa Catarina. Ontem, na sessão solene da Assembleia Legislativa do Estado, para a leitura da mensagem anual pelo governador Carlos Moisés da Silva, ele estava tranquilo, circulando entre os parlamentares, falando com os jornalistas, num clima de total harmonia com o Parlamento Estadual. Ao ano, era um clima de muita tensão e total isolamento do governador na sede do Palácio Barriga Verde. Hoje o governador revela estar mais preparado para exercer a chefia do Executivo, mais amadurecido, como tem destacado algumas lideranças do próprio Parlamento. Ontem, enclausurado na agronômica, enfrentando a pandemia do coronavírus, viveu momentos de grande tensão, com duas CPIs na Assembleia, dois pedidos de impeachment, um sobre a polêmica e a isonomia salarial dos procuradores do Estado e outro sobre a fraude dos aspiradores. Aliás, o escândalo do pagamento antecipado de 33 milhões de reais pelos 200 respiradores que até hoje não chegaram a Santa Catarina, foi um dos fatos políticos a registrar ontem no plenário da Assembleia durante a sessão solene. É que o deputado Ivan Nats, líder do Partido Liberal, levou um cartaz exatamente cobrando os 33 milhões de reais do governador, dinheiro que sumiu dos cofres públicos de Santa Catarina. Segundo informações do Centro Administrativo, apenas 13 milhões já foram recuperados pelo Tesouro. Durante a visita, o governador falou dos problemas climáticos de 2020 aqui no Estado e anunciou um cenário positivo para 2021 e 2022, com investimentos de mais de 10 bilhões de reais. Moisés fez justiça, destacando exatamente que o agronegócio foi o principal destaque na economia catarinense no ano passado, com o PIB superior a 31%. Durante esta passagem pela Assembleia, o governador confirmou que a SC Parcerias vai ser extinta pelo governo do Estado. Inclusive, já foi nomeado o contador Ricardo Moritz para tratar exatamente do encaminhamento dessa extinção e também da privatização dos portos de Laguna, Imbituba e São Francisco do Sul. Enquanto isso, os deputados bolsonaristas da bancada federal de Santa Catarina continuam comemorando a vitória caixapante do deputado Arthur Lira, do progressista, novo presidente da Câmara Federal. Ele conquistou 302 votos contra apenas 145 de Baleia Rossi do MDB, que estava liderando uma coligação eclética, uma salada mista, com 11 partidos do PT, PSDB, Cidadania e PCdoB. O maior derrotado nesta polêmica, nesta disputa em Brasília, foi o deputado Rodrigo Maia, do DEM, que articulou exatamente essa coligação ideológica contra o governo e acabou dando-se muito mal. Entre os 16 deputados federais de Santa Catarina, pelo menos 10 votaram no candidato vitorioso. Um dos articuladores, o deputado federal coronel Armando, do PSL, destacou que a vitória de Arthur Lira vai permitir uma agenda construtiva pró-Brasil, claro, a favor do governo Bolsonaro. Pauta positiva, segundo ele, que Rodrigo Maia engavetou, protelou e rejeitou de forma absolutamente unilateral e autoritária. A derrota, segundo os bolsonaristas, foi resultado desta postura autoritária de Rodrigo Maia, que foi o principal padrinho da candidatura de Baleia Rossi. E um grande abraço a todos.